Vamos, filha! Vamos, vamos, vamos! O tomão que é com nós não tem ideia Nem o meu contato me reserva a mulher Você não tem ideia Como é a cidade dela, bebê? Você é a minha cindera Mas eu prefiro o corpinho dela Jaino, atualizações Destruindo a concorrência É bom e bom Não, não conta de razão Vamos, filha! O tomão que é com nós não tem ideia Nem o meu contato me reserva a mulher Você não tem ideia Como é a cidade dela, mulher Você é a minha cindera Mas eu prefiro o corpinho É bloco e bloco nela Não, não conta de razão Não, não conta de razão É bloco e bloco nela Não, não conta de razão É bloco e bloco nela Não, não conta de razão Alô, meu prefeito Edilson Alvorada Alô, Bruno Produções, tamo junto Alô, meu futuro deputado segundo, tamo junto Alô, meu secretário de Finanças Apertando o novo Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da potareira e gosta de quem não presta A sociedade tá mal acostumada Nem é moleque que quer amor Mas a minha só quer votar É só que a tessinha É só que a tessinha, é só que o não vale nada É só que a tessinha Jairo, atualizações Destruindo a concorrência Alô, meu senhor Vai voar, né? É só que o não vale nada Eu vou pra tessinha Eu me apaixonei Pela mulher certa de gostar da potareia E gostar de quem não presta A sociedade tá mal Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer botar Eu sou que é patazinha, você é patazinha, não vale nada Eu sou que 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 é patazinha, não vale nada Estourou de novo Vai namorar comigo, tá me palhaçando Eu sou da putinaria, não tô valendo nada Tô quer casamento, mas eu quero cachorro Não é tão contrato certinho, mas eu... Vai namorar comigo, tá me palhaçando Eu sou da putinaria, não tô valendo nada Tô quer casamento, mas eu quero Eu quero ver geral fazer a coreografia Vem comigo, vem, vai! Jair Rellino, atualizações! Destruindo a tua igreja eageriozinha, é só botado nas cachorras botado na safadinha, só dá é perda Estou! Pot grounder, é só botado nas cachorras botado na safadinha, só dá é perda Irrículo fina Vai namorar comigo, vai de pai na cena Eu sou taponaria, não tô valendo nada Vou querer casamento, mas eu quero cachorro Vai dar contra certinho, mas eu gosto Vai lá que eu namorar comigo, vai de pai na cena Eu sou taponaria, não tô valendo nada Vou querer casamento, mas eu quero Eu quero ver as novinhas, todo mundo, fazer a coreografia, vai Eu sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas putas, nas putas, nas putariazinhas Eu sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas putas, 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 putas Eu sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas putas, nas putariazinhas Eu sou botada nas putas, nas putariazinhas Joga baixinho do das teclas Joga baixinho Atenção geral Eu falei geral, todo mundo Quando eu contar de 1 até 3, eu quero ver todo mundo fazer a coreografia, ok? Quem não souber, balança, olha pro outro, joga a mãozinha pro lado, pro outro E assim vai Daqui a jeito Ao vivo é mais gostoso Tamo junto Na minha contagem eu quero ver geral as meninas daqui também Da direita e esquerda do meio Fazer a coreografia, na minha contagem Aham, aham 1, 2, 1, 2, 3, 1 Eu sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas Só nas putas, nas putariazinhas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas putas, 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 putariazinhas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas putas, nas putariazinhas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas putas, nas putariazinhas Estouro 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 Chama, chama, chama Pra quem foi me apaixonar por essa manada Por essa bandida que só que me usava Eu já dei calma, é que não vamos nessa safada Que só que me usava Tô no novo valor Pra não chanar mais o meu coração chanou Aqui ela tem fama É ruim na mão, mas é boa na gã É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu jogo sem sentimento Eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento É que eu certo, 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 certo Sem sentimento Se se apaixonar, se preparar por sofrimento Vai que vai, vai que é Vai que é Gerson Vai que é Gerson Vai que eu vou me apaixonar por essa mala Não é por essa bandida que sabe que viva E não chamei como aqui no grama Nessa safada, não é por isso que é Todo mundo falou Pra não chorar mais o meu coração Vamos, vamos! Parabéns! 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 Ouuu! Vaca, 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 vaca... Vaca, 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 vaca... Só quem tá bebendo levanta o copo, quem tá bebendo levanta o copo, canta assim, vai. Tão falando pra geral, porque eu vivo assim. Eles frameramamamamamgente, tu que paga meu valeto, porra. Eu te incomodo então eu ligo celular. Pode até ser liso, mas nós semelhamoschar. Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupando Destruindo a concorrência Pelo parceiro debochado Ou faz o pizza, mestrado Pelo parceiro debochado Tão falando pra geral Por que eu vivo assim? De sangra, tamo jeito, tu que paga meu boleto, pô Eu tento mal, então desligo o celular Mas bota até ser lindo, mas nós sabemos Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, ou faz o pizza, mestrado Chama, pacarinho debochado Pelo parceiro debochado Pelo parceiro debochado Chama, chama, vai Pelo parceiro debochado Não falando pra geral Por que eu vivo assim? De sangra, tamo jeito, tu que paga meu boleto, pô Eu tento mal, então desligo o celular Mas bota até ser lindo, mas nós sabemos Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Cora, tá? Pelo parceiro debochado Pelo parceiro debochado Pelo parceiro debochado Pelo parceiro debochado Vai achando que não vai doer Que vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a malada acabar Quando o meu pão rebassar Quando a resseca de saudade implora por mim Pra não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me irritar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Verendo aquela nossa revuena no caixão Fazendo um dom, 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 dom Jairo, atualizações Destruindo a concorrência Tu pode me irritar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar Agora só chupar até beijar Mas depois vai ligar Verendo aquela nossa revuena no caixão Fazendo dom, dom, dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Fazendo dom, 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 dom Vai cachagtra eはいo Vai achando que não vai doer Aham, aham Aham, aham Eu desse bar Vai achando que não vai doer Que vai ser polizinho Esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a malada acabar Quando o meu conteúdo Vai darto saia de saudade implora por mim Oh, não esquece que eu te avisei Que ia ser assim Tu pode me evitar Mas não vai conseguir Tu pode até me enxergar Mas depois vai ligar Cadê na cana nossa Revoada no cachorro Fazendo Dom, dom, dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu, tu, tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Mano até me enxergar Mas depois vai ligar Cadê na cana nossa Revoada Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, dom, dom Fazendo dom, dom, dom Fazendo dom, 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 dom Lavando de açúcar, bebê Daqui a pouco tem minha cantora Bruna Chama na abraçada Alô, mano, plano certo, tamo junto E o sete cão do piloto Vem tremendo, vai Vem tremendo, vem Vem tremendo, vai A trem de tá montada Eu vou lançar um desafio A trem de tá montada Eu vou lançar um desafio Tô hipnotizada Não passei Tô hipnotizada Atenção no avião, vai Abaixa o estilo Pra cá, vai Pra cá Vem devagarinho Abaixa o estilo Vem devagarinho A trem de tá montada Eu vou lançar um desafio A trem de tá montada Eu vou lançar um desafio Vem tremendo, desatada No passe do relógio Vem tremendo Abaixa o estilo Vai, vai Devagarinho Abaixa o estilo Devagarinho O paridão tá tocando Não quer que toque também Daqui a gente Ao vivo é mais gostoso Acompanha o relógio Daqui a gente Descendo a ruinha Pra cá não para não, vai Abaixa o estilo Vem devagarinho Abaixa o estilo Chama, chama, chama Vem devagarinho Abaixa o estilo Alô, Bruno Abaixa o estilo Vem devagarinho Ah, 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 ah Guiadinho Pega a guitarra Danilo Gentili Parece aquela guitarra Alô, Zequinha Ribeiro Alô De nada Fogo Am- O que é isso?